Galera! Tô entediado! Família, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Entediado. É uma série no qual vocês me mandam links no Discord e eu abro sem olhar. Então eu trouxe uma coisa pra ajudar a gente aqui. Máscara de dormir. Antes de eu abrir um link, eu vou colocar isso daqui na cara justamente pra vocês não terem dúvida se eu olhei ou não. Porque às vezes você olha e fala... Ted é um filho da p... Tá olhando qual link ele clica, só pra ele não clicar no meu. Não. Então agora vai ter isso aqui e não vai ter mais erro, ok? Tô meio rouco hoje, vocês tão vendo? Alô, alô. Alô. Mandei no Discord pedindo, falei, muito boa noite, anjos de luz. Eu sou fofo. Mentira! Espero que vocês estejam tendo um ótimo começo de noite. Diferente de mim que estou entediado. Me ajudem a sorrir novamente mandando links que eu vou abrir se olhar. Minha felicidade está em suas mãos. Depois dessa pressão psicológica, obviamente, tiveram muitos links aqui e a gente vai ver agora. Óculos do Breu. Toda vez que eu coloco esse óculos, eu fico no Breu. E vambora. 3, 2, 1... Desce sós! Parei aqui. Temos... Ei, Gazeta. Se eu sou pobre e sou feliz, imagina se eu fosse rico... Será que vocês mandaram outros tipos de links também, sem ser tipo de vídeo no YouTube, mano? Vai ser interessante se a gente pegar isso hoje. Vamos ver. Ah, tem que ter timer na tela, né? São 30 segundos. Eu tenho que ficar 30... Não, não tem timer na tela, não. Se eu sou pobre, já sou feliz. Será que se eu fosse rico, já estava morto. Já... Eu não tinha visto essa versão do... De moto, mano. Muito bom, velho. Caramba, eu vou falar... Obrigado. O que que mandou esse? Já tirou um sorriso no meu rosto que eu achei que não ia dar. Rato branco. Obrigado, mano. Vambora, família. Segundo vídeo, óculos do Breu. 3, 2, 1. Só mais. Agora desce um pouquinho. E temos o quê? Não foi nada. Vamos ver. Sobe, desce, sobe, 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 sobe mais. Desce, 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 desce. Só, só, pronto. E temos o quê aqui? Ó, o mouse tá em cima. Ah, de um vídeo meu, mano. Por que um meu vídeo? Ó, Pupi de mim! Eu nunca achei que eu fosse merecedor disso. Eu amo Pupi, mano. Olá, cabra safados. Tudo bem? Que bom que você tá bem demais. Dá conta, parabéns. Olha, eu vou me maldi, cara. Vídeo Sass. Eu me lembrei do Você Sass. Que, puta, tô devendo muito esse vídeo pra vocês. Eu disse que ia fazer lá no outro apartamento e até hoje não Sass. Mais uma vez eu aqui, pegando com o Clus Jovens. Não gosta de... Pera aí, calma aí. Mais uma vez eu aqui, pegando no Clus Jovens. Foi isso que eu disse, mano? Eu não tava lembrado. Mais uma vez eu aqui, pegando com o Clus Jovens. Nossa. Ok. Obrigado, jovem. Tenho comida no meu cu. Inclusive pode... Obrigado, jovem. Por comida do meu... Obrigado, jovens. Caralho, ficou um feijão aqui. Nossa, essas pessoas, mano. Eu tenho problema com o meu cu. Quê? Quê? Para de falar do meu cu. Será que esse vídeo é real, mano? Achei meu pau. Como se eu tivesse... Pau. Vou ter um filhozinho, então. Ninguém quer me dar... Eu tenho pau, sim. Ó. Desculpa, galera. Meu editor teve que ver minha cabeçona. Vocês estão aí. Eu não tinha visto vocês. Tava penteando o cu. Antena, cadeira. Pra cá, pedindo de graça. Mentira. Não tinha visto vocês aí. Tava penteando o cu. Desculpa. Por ser assim, família. Eu não lembro das coisas que eu faço. Provavelmente porque eu gravo bêbado. Foi mal, mano. Nem parece que é um poop do Ted. Ele edita os vídeos assim mesmo. Não. Eu não faço edição poop, mano. Nem um pouco. No máximo, eles colocam o meu c... Rodando. Galera. Tô entrando. Pobre editor. Merda. Acho que ele fez poop agora. Próximo, carai. Ok. Sossed. 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 Ok? E temos aqui. No pulo de uma pulga. No salto do saruê. Pica a pau. No pulo de uma pulga. No salto do saruê. Todo mundo come um c... Porque eu não posso comer. Mano, parece que foi combinado, né? Parece que... O tema do vídeo de hoje é... Mas não, mano. Não é. Não sei por que que tá... Agora tava pensando aqui. Talvez seja bom realmente ter um timer. Tá ligado? Porque foram só 13 segundos de vídeo aqui. Eu já quero sair, tá ligado? E aí... Eu acho que talvez não seja justo com vocês. Que vão me mandar um link. Que vocês querem muito que eu olhe. E eu pego e falo... Ah, não. É muito chato. E saio. Então... Pra ter uma regra aqui... Se pá que tem que ter os 30 segundos aqui mesmo, mano. Eu vou... Como é que eu faço pra colocar os 30 segundos na tela, assim? Sem precisar do meu editor. Porque eu sou independente também, sabe? Eu sei fazer as coisas sozinhos. Sozinho, no caso. Eu não sei nem falar. Ok. Vamos, vamos, vamos. Eu vou descer tudo. Vamos ver qual que é o último link que foi mandado antes de fechar a sala. Espero que já tenha descido. Desceu tudo já? Vamos ver. Eita, não desceu tudo ainda. Último link. Ai, agora eu tô com medo, mano. Não é vídeo no YouTube. Mídia, Discord, app. Que? Churras, ADM. MP4. Ainda bem que dá pra dar play por aqui. Dá pra dar play. Tá tudo apagado. Ok. Tobi, você estragou o meu vídeo, Tobi. Sério. Desculpa, Tobi. Mas é a realidade, mano. 3, 2, 1. Parei. Agora aonde? Levi Mamaco lê em tweets sedentos. Por que que eu quero ver vídeo de outros youtubers? Cronômetro na tela, valendo. Fight Night. Oi, eu sou o Levi Ackermann. Eu sou uma mágoa. E isso aqui, agora, a gente vai estar vendo isso de camarote. Você tá pronto, Mamaco, pra ver a galera caindo aos seus peitos? Tá, calma aí. Deixa eu ir avançando aqui. Cara, é só 5 segundos. Puta, não vai dar pra ver absolutamente nada. Eu gosto porque... Desculpa. Ventei. Aplode. Mostra o seu apoio aplaudindo. Tem isso? É tipo dinheiro de graça pros caras, mano. Só pra aplaudir. Eu quero. Se eu tivesse um aplaudir, vocês me aplaudiriam? Eu vou dar 2 reais pra aplaudir os caras. Ah, que da hora, velho. Eu não sabia que isso existia. No meu canal não tem. Mas eu vou ativar. Vocês me aplaudem? Pra mostrar que vocês me aplaudiriam, escreve só um clap nos comentários. Um. Um só. Que daí eu vou ver quantas pessoas me aplaudiriam. Próximo. Eu quero, no nome do Senhor, pra ti que eu te entrego esse link agora em 3, 2, 1, acabou. YouTube. É só o vídeo meu aqui. Mas tá. Pelo menos não é vírus, né? Não vou questionar. Tadinha, mano. Caralho, como que ele conseguiu, velho, amarrar um laço na mosca, velho. Vai, agora vai. Não tem erro, mano. Sobe, 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 sobe. Dede, dedede, dedede. Só, 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 só. Chega. Temos aqui qual? Ó, ó. O link tá aqui em cima. É um link pra onde? Aparador de cabelo careca recarregável USB. Não tem nada a ver comigo isso, né? Acho que foi um link aleatório que você mandou. Porque eu leio a palavra careca e eu já nem associo comigo. Porque olha o tanto de cabelo que eu tenho. Você tá me zoando? Olha o tanto de cabelo que eu tenho. Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Quem que é o careca aqui, mano? Puxa mais, puxa. Para de puxar, que dói. Mas vamos ver. Aparador de cabelo. Ok. Caramba, que lindo, mano. Meu Deus, eu achava que o meu era fronada só porque ele era prova d'água. Mas olha esse. Meu Deus, parece barbeador que os reis raspam o saco. Jesus dourado. Que da hora, mano. 23 euros. Que barato. Será que eu compro? Será, mano? Fiquei com vontade agora. Olha, dá pra fazer uns cortes chavoso. Vou pensar, mano. Vou pesquisar, ver se esse site é de verdade. Se não é um fake. E aí eu vou ver se eu compro. E se eu comprar eu mostro. Mas acho que eu não vou comprar não. Porque eu já tenho um bom aqui. Mas enfim, ó. Tá vendo como que a gente respira até melhor quando sai de vídeo no YouTube, mano? Essa é a graça dessa série, tá ligado? E não ficar, tipo, só assistindo vídeo. Espero que caia mais desses, tá ligado? Vambora. Próximo, família. Tô fazendo massagem em vocês. Pra que vocês venham agora com um vídeo espetacular. Pra eu clicar 3, 2, 1. Parei. No bati p*** com o dedo no c*** e gostei. Timer. No bati p*** com o dedo no c*** e gostei. Quem bate p*** com o dedo no c*** e não é gay. Quando eu tô sem internet eu falo pra você. Bati p*** com o dedo no c*** e se socorrer. Sabe quando a tristeza toma conta do ser humano? Vai, vou ser o óculos do breu agora. 3, 2, 1. Parei. Aonde? Óculos. Óculos. Eu vi um relógio e falei óculos. Perderam um cachorro no lago, mano. Ah, não. Chega. Esse é o último. Não tá dando, mano. Meu cérebro tá derretendo já. Um cachorro no lago, véi. Essas horas, mano. Tá, acho que eu vi isso. Quem que confunde um cachorro com uma capivara, mano? Não tem nada a ver com um cachorro com uma capivara. Um cachorro, mano. Perto de se afogando, véi. Mano, que raça que... Nossa, esse é o vídeo mais confuso. A pessoa mais confusa que tem. É a pessoa mais confusa que tem, mano. Confunde o cachorro com uma capivara. Aliás, o contrário, né? E depois pra se comunicar com o cachorro ele faz um... Tá ligado? Que é um tigre. Então, mano, se interna, tá ligado? Família, deixa eu ir embora. Muito obrigado. Já terminei o vídeo, ó. Eu acho que eu vou até gravar um outro agora porque... Vocês me animaram, mano. Mesmo sendo meio doentio as coisas que vocês mandam. Eu fico feliz. E vou ver se eu compro essa máquina aqui, mano. Olha, estilosíssima, mano. Essa máquina de cortar o cabelo. Enfim, Família. Muito obrigado. E... Óculos do Breu pra vocês. E aí... E aí...